Oi, gente! Já voltei, né? Vocês já descansaram um pouquinho. Agora nós vamos para a nossa próxima aula nessa sexta-feira, que é a nossa aulinha de arte. Peguem aí o livrinho de vocês. Pegaram? Pronto. Abram aí na página 75. O assunto é novo, tá, gente? Pegaram na página 75. Pronto. Pega o lapisinho de vocês e coloquem a data de hoje, 23 de 10, que é muito importante isso. Vocês estão vendo aí no livrinho de vocês que tem um grupo dançando. Essa dancinha aí é um hip-hop, tá? Que é uma dança bem eclética, que a pessoa começa a pular, a fazer um bocado de coisa. Então, nessa dança aí, os artistas usam movimentos do corpo para se expressar. Assim, por meio do movimento, os dançarinos dão asas à imaginação. Eles não falam nada, mas eles dançam. E nesse movimento, ele está passando para você uma mensagem, certo? Então, o que é que tem uma dança? Tem um desenvolvimento, gente, autocorpo de conhecimento com o nosso corpo, tá? A gente usa todo o nosso corpo. Os membros, todo, toda a parte do corpo. Então, para entender os limites do próprio corpo, a gente tem que respeitar, certo? O que a gente pode fazer, às vezes, o amiguinho não pode. Então, você começa a dançar e seu amigo não consegue dançar com você. Aí, você começa a zombar dele. Como a gente diz, mangá, né? Mas é zombar. Não pode, porque cada corpo tem seu limite. Uma coisa que você sabe dançar, talvez eu não sei. Eu não saiba, entendeu? Então, o que é que tem que acontecer? Vocês têm que ter criatividade para dançar. Tem que ter uma criatividade e uma expressão corporal. O que é isso? É os movimentos que nós fazemos. Aqui, mostra vários tipos de dança. E tem dizendo assim, dançar faz bem. Realmente, às vezes, a pessoa está muito triste. Triste, antes da pandemia, né? Porque agora, sair tem que ter muito cuidado. Aí, a pessoa ia para um lugar onde tinha dança, ficava dançando. Voltava tão feliz, mesmo sem beber. Porque não precisa beber para ser feliz, não é verdade? Aí, o adulto ia para uma festa e dançava, dançava. Voltava muito feliz. Por quê? Dançar faz bem, gente. Para o nosso corpo. E, principalmente, pessoas que não fazem exercício físico. A dança ajuda muito. Sabia que até os exercícios físicos usam a dança, a música, o ritmo. Então, tudo isso faz bem, não é verdade? Então, aqui, tem várias aqui, várias danças. Também lembrando que dança clássica não é só para mulher, que antigamente tinha um preconceito muito grande. Ah, é balharinha. Não, não. Existe o balharino e a balharina. Todos os dois têm a mesma capacidade. Tá? Isso aqui é o hip hop, isso aqui também. Até o senhorzinho de idade. Ai, gente de idade não pode mais dançar, não. Tá todo entrevado. Isso é preconceito. Depende da alimentação que ele tinha, depende do cuidado que ele tinha com o corpo dele. Pode dançar. Tem na internet pessoas idosas dançando melhor do que uma adolescente. Então, isso não tem nada a ver. Tá certo? Aqui também, deficiências. Ah, um deficiente não pode não, tia. Não pode dançar, tem que ficar em casa deitado ou sentado na cadeira, não. Olha aqui, ó. Ele, ele é o professor, né, o dançado que está com ela, o pá dela, e ela na cadeira de roda dá um show. Não é que ela dê um show para uma pessoa ter piedade por ela estar na cadeira de roda, não. Hoje em dia não tem nada mais disso. A gente está aplaudindo ela pelo talento dela, que mesmo em cima da cadeira de roda, ela consegue dar um show, né, corporal, mesmo sem os movimentos, né, dos membros inferiores dela. Aqui, fala sobre a nossa dança, né, que é o frevo. Ele é muito complicado. Ele depende muito de um movimento muito grande com o nosso corpo. Tem que ter o quê? É um autoconhecimento corporal para dançar. Não é fácil. Dói perna, dói braço. E eles conseguem uma facilidade muito grande. Mas por quê? Porque tem ensaio, tem alongamento, tudo isso. Aqui também temos um dançarino, voltando a falar sobre a sexualidade. Não importa que seja o gênero masculino ou feminino, todos podem dançar, tá bom? Nem a idade, nem algumas limitações, todo mundo pode dançar. Resta você querer, né? Ninguém é obrigado a nada. Pronto. Então, com esses movimentos aqui, vamos continuar nossa aulinha. Então, eu falei sobre o hip-hop, que mostra aqui nesses dois, né, que eles estão fazendo esse movimento. Aqui nós temos o passinho, né, que é o passinho de favela, que sofria muito preconceito. Nas escolas eram proibidos. Por quê? Ah, a escola adora proibir, não é isso. Tem danças e danças. Essa dança do passinho é mais para a rua, para festival. Não foi feito assim para a escola, pelos movimentos dela, né? Mas tem escola que aceita, sabendo respeitar. Pronto. Então, vamos lá. No primeiro quesito, existem várias danças no mundo. Encontre o nome de sete delas num diagrama abaixo. Então, você vai procurar o carimbó, o bolero, a valsa, o tango, o balé, o fandango e o samba. Carimbó é uma dança que está nessa novela agora, que está passando na emissora aí. Nessa emissora que tem muitas novelas, né, muito famosa. Ela está passando o carimbó. Carimbó é uma dança muito bonita. A música é muito bonita. E elas rodam uma saia num movimento muito bonito. O bolero é uma dança que é tipo assim, movimentos bem, tem ciclonização. O pé do cavaleiro vai igual ao pé da dama, entendeu? É muito importante. A valsa dança muito, dançava muito no quinze ano, né? Tem gente que faz quinze ano e ainda quer. Também são movimentos bem pensados. Que vocês dançavam sempre, vocês devem ter dançado na formatura. Quem se formou, né? Na formatura botam a valsa. É o tango, que também são movimentos já assim, ciclonizados. Muito bonito. A corporação é muito bonita mesmo. O balé, que é esses dois aqui. Tem um fandango, né? Que são danças feitas com fitas. Muito interessante. E sim, um samba do Rio de Janeiro, né? Que é um samba mesmo do Rio de Janeiro. Mas o São Paulo também pegou pra si. Então, vocês vão procurar esses nomes aqui no nosso diagrama. É muito bom vocês procurarem essas palavrinhas. Porque vocês vão desenvolvendo também a leitura de vocês. Ok? Então, estamos terminando nossa aulinha de artes de hoje. Mas daqui a pouco eu volto com a próxima aulinha. Tome um pouquinho de água. Tome um pouquinho de água.